Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dissecar uma lula para observar algumas estruturas dela, ok? Vamos lá, então! Bom, aqui está, então, uma lula, tá? Ela possui uma concha interna, é um molusco, né? Um cefalópode. Por que cefalópode? Gente, olha só, ela tem os pés na cabeça. Pensa que bicho doido, né? O formato do corpo dela, olha só, é hidrodinâmico, o que ajuda, né? Auxilia ela na natação, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui da cabeça, ó. Ela tem dois olhos bem desenvolvidos, tá? Aqui são os olhos dela. E aí, ela tem dez tentáculos, oito mais curtos, né? Os pés mais curtinhos e dois mais longos. Então, vamos contar? Olha só. Começar daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, os dois mais longos, tá? Na extremidade deles, aqui, ó, tem ventosas. Essas ventosas, né, ajudam ele a capturar as presas, certo? Já que ele é um predador, né? E aí, eu vou, então, cortar esses tentáculos aqui, tá? Então, vamos lá, vamos cortar um por um. Um. Então, vou deixar eles aqui no ladinho. Vamos tirar também os maiores. Beleza. Aí, aqui no meio, ó, é a boca dele, tá? A mandíbula dele apresenta como se fosse um bico quitinoso. Lembra o bico de uma ave? É isso daqui que vai fazer, ó, com que ela consiga quebrar, rasgar, né, perfurar a presa. Então, olha só. Dois pedacinhos aqui, como se fosse um biquinho mesmo de ave, feito de quitina, tá? E aí, tem também uma rádula, que é como se fosse uma língua bem áspera. Aqui, ó, tô puxando ela. Por onde, né, ela também vai raspar a presa ali, ok? Então, isso daqui é, né, uma pecinha bucal. Tanto a rádula quanto o biquinho ali, né, faz parte aqui da boquinha dela, pra ela se alimentar. Aí, ela tem esse sifão. Olha só, ó, por onde sai a água. Então, a água entra aqui nessa parte maior, nesse funil dela, nessa parte aqui de dentro, e volta pra cá. É isso daqui que vai fazer com que ela nade, é como se ela fosse, assim, um jet ski. Pensa num jet ski? É mais ou menos isso que seria, ok? Vamos observar agora, aqui do lado de fora dela, ó. Então, ela tem uma pelezinha, né, bem fininha, olha só, meio rosada. Não sei se vocês conseguem perceber bem, mas tem um monte de, como se fosse bolinhas, assim, rosas, mais escuro, marrom. Essas células, gente, são células especiais, chamadas cromatóforos, tá? Que fazem com que ela consiga se camuflar em determinados ambientes. Então, essas células, elas, como se elas abrissem, deixassem mais escuro ou mais claro, tá? São células estreladas. Ok? Então, olha só, quando a gente tira aqui essa pelezinha, ó, é bem fácil de sair. Essa parte que tá mostrando aqui embaixo, é o que a gente come desse animal, tá? Então, é essa parte aqui que a gente vai comer. Aí, vamos cortar essa parte aqui agora, ó. Cortar esse sifão aqui. Antes de abrir ainda, eu esqueci de falar dessas madadeiras, ó, que ela possui aqui, né, em formato de triângulo, uma de cada lado aqui, certo? Que vai auxiliar também no lado dela. Ok. Essa parte aqui, branca, é a parte que a gente come, ó. É o manto dela, tá? Então, é a parte que a gente come. Essa partezinha aqui, deixa eu puxar pra cá. Essa parte central aqui, é o sistema digestório dela, tá? E aqui, deixa eu puxar um pouquinho, são as brânquias. Então, ela respira na água, né? Logo, ela precisa das brânquias, ok? Então, aqui no centro, vai ter um coração sistêmico, né? E aqui, próximo às brânquias, aqui, é o coração branquial, tá? Essa parte aqui, ó, deixa eu pegar essa pinça. Essa parte aqui, né, está ligada àquele sifão ali. É um músculo que está ligado a esse sifão, tá? E a glândula de tinta, é isso aqui, gente, ó. Parece um peixinho. Isso aqui, que parece um peixinho, é a glândula de tinta. No final, a gente vai tirar essa glândula de tinta, e vamos colocar ali na água, tá? Pra ver se vai ficar bem escura mesmo. É com essa glândula de tinta, né, que ele vai soltar a tinta aqui por esse sifão, e vai deixar a água toda escura. Por quê, gente? Pra fugir do predador, né? Pra deixar ali o ambiente todo escuro. Então, o predador não vai conseguir enxergar, não vai conseguir sentir cheiro algum, nada, porque isso vai cobrir. Essa tinta é venenosa? Depende da espécie, tá? A maioria das espécies não tem a tinta venenosa. É, inclusive, utilizado na culinária. Essa tinta aqui, ok? Beleza. Aí, vamos terminar de cortar aqui, pra gente encontrar a concha interna desse animal. Lembra que eu disse que ele tem concha interna, né? Então, a concha interna que vai fazer com que ele fique com esse formato de corpo é isso aqui, ó. Hum, tá quebrada. Deixa eu pegar o outro pedaço dela aqui. Ih, gente, tá toda quebrada, mas, ó. Mais ou menos isso. Já vou tirar o outro pedaço aqui, que tá aqui por baixo. Então, pensa. Essa concha também pode ser chamada de caneta ou pena. Imagina, é um bichinho completo, né? Já vem com a tinta e com a caneta. Ó, tadinha. Tava toda quebrada mesmo. Tirar toda a concha interna dela aqui. Tá bem, gente, já faz uns dias que ela tá congelada, hein? Ó. Então, isso daqui é um pedaço só, tá? O meu que tá quebrado, mas é um pedaço só, que representa, então, a concha interna do animal, ou, né, olha só, deixa eu erguer um pouquinho mais. É a concha interna dela, então. Bom, falei tudo? Brânquias, sistema digestório, né? Então, o estômago ali, né? O intestino, toda essa parte dela, o ânus, enfim. Acho que eu falei tudo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Vamos tirar a tinta, então? Vou tirar a glândula de tinta. Olha só, então eu peguei aqui, ó, a glândula de tinta, né? Aqui na pontinha da pinça, e nós vamos colocar na água, tá? Pra ver se ela vai ficar pretinha ou não. Deixa eu apertar mais com a minha própria mão, gente. Olha só. Certo? Então, é isso. Beijos e até a próxima. Então, olha só, gente. Os oito tentáculos menores, né? Os maiores, que dá pra ver aqui, ó, as ventosas. A concha interna ou pena, né? As branquias, sistema digestório, as nadadeiras, o manto, que é a parte que a gente come, tá? O sifão, né? Aqui o que sobrou da cabeça, coitada, os olhos, aqui, e a boquinha ali. Ok?